O apartamento 503, ofício Maritim, barro vermelho, confluência com a Praia do Canto. Um apartamento que tem como peculiaridade uma ventilação cruzada na sala. Observe essa janela que ela dá para o bairro da Praia do Canto. Totalmente livre à vista. Uma sala espetacular, em porcelanato, com elementos de decoração, um projeto de iluminação, uma varanda integrada à sala, com a área do meio, com o fogão elétrico. Aqui na frente fica a colônia no edifício Vila Alpina. O apartamento não recebe incidência direta de som da tarde, o apartamento é muito fresco. Local muito tranquilo, com a vista super aprazível na varanda. O apartamento foi totalmente reformado. As coisas estão um pouco fora de lugar, cara, devido à pandemia, né? Sala climatizada, cozinha dele com armários de alta qualidade, em marcelaria. Vou voltar para pequenas refeições. O apartamento decorado, você pode integrar a sala com a cozinha, se for de seu interesse. A área de serviço é separada da cozinha. Aqui nós temos uma dependência e um banheiro de serviço. O apartamento todo servido por janelas. Ventilação cruzada em todos os ambientes. Os banheiros, os quartos, na sala. Você serve por duas janelas, normalmente, espetávamos. Aqui a parte última também separada. Observe o detalhe da decoração, as portas foram todas trocadas. Projeto de iluminação aqui também no corredor. São três quartos, sendo um suíte. Área privativa de 110 metros quadrados. Aqui um dos quartos que estão se formando no escritório. Aqui um quarto de criança. Aqui um suíte. Um banheiro muito bonito. Banheiro com alimentos aqui de mármore importado. Armários de alta qualidade na suíte. Muito silencioso aqui também. Um local muito silencioso. Armários ótimos. Banheiro social. Também com ventilação natural. Um pouquinho, muito alto por causa da pandemia. Depois volta em casa, todo mundo. Esse apartamento está entrando à venda com exclusividade aqui no Rucamax. Valor de 750 mil reais.